Mas eu vim aqui na frente com os irmãos, amém? Só o Miriam Doutonzinho aqui que eu vou chamar uma pessoa aqui na revelação. Vou deixar sair aqui sem... De graça não. Aleluia! Aleluia! Deus Jesus, pois por... Deus Jesus, pois por do bem. Ele não gosta de mim, Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Amém, Deus. O Miriam Doutonzinho aqui que eu ganho, O que eu ganho de mim? Tu resta do meu Deus e eu ganho. Aleluia! Quero te dar o amor, meu Deus Quero te dar o amor, meu Deus Coração, as páscoas, eu sou, meu Deus Enche o meu coração De ternura e pão Corre, pere e glória de amor Ai, sem culpa não é passou Aleluia Eu quero Orar por essa irmã que está aí atrás Essa que está aí Essa do cabelo bem grandinha Vem cá minha filha Vamos passar um recado de Deus aqui para você Aleluia Você disse que queria que Deus falasse com você Aleluia Ele vai falar contigo Ele manda dizer para você em poucas palavras Que você tem andado no caminho Bem largo e o caminho agora vai se estreitar para o seu lado Aleluia Aleluia Mas Jesus é que vai estreitar o caminho para você E vai estreitar o caminho para você Aleluia Meu Deus Estreita mesmo Deus Aleluia Estreita mesmo Deus Estreita o caminho para ela e dá vitória para ela Meu Deus vai repreendendo aqui a toda força de Satanás Toda embrenagem do diabo na vida dela E vai estreitar o caminho para a sua vida Eu quero ir de Deus Amém 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 O Cordeiro de Deus Que o estúdio Segundo é pra mim Oh, aleluia! Esse jovem, oh jovem, vem aqui Vem cachorro, faz oração com você Amém, Jesus Aleluia Aleluia, Senhor Glória a Deus, aleluia Você Você viesse Cachorro vira lata Você não viesse cachorro vira lata não? Pois eu vou te dar a dica de um aqui O cachorro vira lata Quando ele sai Quando ele sai achando uma coisa interessante Ele sai farejando E Deus me mostrou o diabo farejando o seu rastro Você vigia Porque senão ele vai jogar você num grande buraco Por enquanto O Espírito de Deus me mostra que ele só está te farejando Mas na hora que ele encontrar a caça Ele vai, ele é só farejar Ele vai pegar mesmo E Deus está te dando livramento aqui nessa noite Você vai te dar o livramento Glória a Deus Grava o cantante falando Aleluia Ah, Deus Convanda a caça Solva a nébia Meu Deus Dá o livramento pra ele Em nome de Jesus Vamos lá Glória Glória Pronto Paca só Vinha meio Paca só Paca só Vinha meio Paca só Vinha meio Vai Tu merece o outro Tu merece o outro O torneio de Deus Tu és tudo Tu és tudo Se tu é o único pra mim Ele é Amém Jesus quebrasse contigo Viu, Eli? Jesus Me diz o Espírito Santo de Deus Que Satanás Ele fez assim, ó Contou nos dedos E ele falou 15 Ele disse que nesse período de 15 dias Ele quer te lançar Na cova dos leões E Deus está te avisando pra você vigiar Aleluia, Jesus Viu? Vocês sabem o que é a cova dos leões, né? Vocês sabem o que é? Então, óbvio a Deus Que mais palmas e alegres Pra você Aleluia, Jesus Oh, aleluia Aleluia Pregador Amém Me diz o Espírito Santo de Deus Que Deus tem uma grande obra contigo Não vai ficar só nisso, não As coisas vão mudar pra melhor ainda Aleluia Pode agradecer A lá pra volta, a lá pra subir Canta, a lá pra subir Canta, a lá pra Ô, Alô Aleluia Mas não é só assim, não Aleluia Você vai ver mais coisa Aleluia Está chegando agora Deus Aleluia Ele vai abrir as portas para você Dino, eu olhei para você Vem cá Vem cá mostrar sua boniteza Para todo mundo Glória a Deus, aleluia Aleluia Glória a Deus Deus manda dizer para você orar Aleluia Porque Ele tem uma bênção para te dar E a sua oração Vai debulhar Essa pedreira Para a sua vitória chegar Aleluia Mas não vai chegar de graça Você tem que orar Aleluia E você esqueceu de mim Aleluia Amém Senhor Deus Na vitória da tua filha Confirma a bênção na vida dela Em nome de Jesus Vou só cantar aqui agora Não vou terminar Vocês vão cantar bem alegre Nós vamos encerrar Lá irmãos Quero ouvir tua voz Tá Rob? Você não gosta de irme da arpa Não é Rob? Não é verdade Não é possível Aleluia Não é muito importante Então eu tô me� Com a voz de Deus Dói a voz de Deus Dói a voz de Deus Dói a voz de Deus Oh, oh oh, 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 oh deus errei Tu és tudo Se encontro um caminho Quero a dita louvor Quero a dita louvor Pois é rei sobre reis Pois é rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Não tenho as varas, eu sou Amém Enche o meu coração De um perno do lugar de paz Corre bem Corre bem Corre bem Corre bem Corre bem Corre bem Fique em pé, vamos encerrar, tem um chá de gengibre ali, chá de gengibre, o Lúcio vai tomar tudo. Tchau. Tchau. Aleluia. Achei o impressão, não é o alas, não pode. Não, não. Achei o cara. Glória a Deus. Tchau.